Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Na aula de hoje vocês vão aprender a montar um semáforo utilizando o site TinkerCat. Para isso, eu separei um LED vermelho, um amarelo e um verde, conectados a uma placa Arduino. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, eu separei um potenciômetro ligado à placa. Qual é o objetivo? Todas as vezes que eu mexer o potenciômetro, a programação vai começar. LED vermelho primeiro, depois acende o LED verde, depois o LED amarelo, ele pisca três vezes e volta para o LED vermelho. Então o potenciômetro serve para ligar e desligar o sistema. Eu vou mostrar para vocês depois como que funcionam as linhas de código. Mas basicamente são os códigos que eu apresento aqui. Vamos testar? Então eu clico em iniciar, LED vermelho, verde, amarelo, pisca três vezes, volta para o vermelho. Quando eu mexo na chave no potenciômetro, o sistema desliga. Se eu volto a mexer na chave, o sistema volta a ser ativado. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. E aí 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 E aí